Gente, aqui tá o franguinho maravilhoso, suculento, muito, muito cheiroso, certo? Esse franguinho aqui, eu vou fazer um estrogonofe com ele. Aqui, ó, tô deixando apurar os temperos para pôr um pouquinho d'água para ele cozinhar. Depois eu vou desfiá-lo e fazer um estrogonofe nota 10. Depois eu volto com vocês. Aqui, meus amores, já tá cozinhado, certo? Bem cozidinho. Eu agora, eu vou destrinchar ele todinho, vou picar ele bem picadinho, triturar. Tá embaçando. Vou triturar para colocar o creme, certo? Aqui, meus amores, eu já desfiei todinho, certo? Aqui, lembrando, pra dizer a vocês que vocês não viram fazendo, você já viram ele no fogo, eu temperei com bastante alho, que eu gosto. Aqui foi um quilo de frango, eu coloquei uma cebola grande, ralada. Tanto a cebola como o alho foram ralados, certo? Coloquei meio caldo de galinha, coloquei um sazon e um pouquinho desse sal aqui, ó. Esse sal aqui, ele é muito gostoso. Pra temperar, ele é sal e alho também. Fica bem gostosinho. Aí você vai, poxa, nesse tanto sal, não é de tudo na dosagem, certo? Aí quando vocês forem fazer na casa de vocês, vocês vão testando o sal pra poder ir colocando as suas coisas dentro, certo? Coloquei um pouquinho lá longe dessa frango. Vocês estão vendo que não tá muito, muito vermelho, tá vendo? Até porque o creme de leite é branco e vai, não fica bonito não. É essa cozinha mesmo. Quase a cor do frango. Quero mostrar pra vocês também, eu não sei se vocês estão observando daí, ó. As fibras, estão vendo? Que as fibras do meu frango fica bem compridinha, tá vendo? Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver. Aqui. Essa fumaça também. Ó, tá vendo? A fibra fica compridinha, tipo uma batatinha palha. Por quê? Porque, gente, isso aqui depende do corte. O corte que você faz no frango. Eu corto os peitos assim, né? Eu corto o peito assim bem inteiro e coloco pra cozinhar. Quando o peito cozinha inteiro, ele fica bem molinho, que é o que eu faço na pressão, lógico. Aí eu só desfio, aí fica essas fibras grandes. Eu prefiro assim. Se você quiser diferente, que também pode acontecer, a dica é você partir o peitinho de frango bem cubinho, pequenininhos, que quando você destrinchar ele, vai ficar só aquela poeirinha do frango, como se fosse... Nem sei dizer, como se fosse uma farinhazinha. Fica uma fibrazinha bem pequenininha, como se fosse apenas um creme de frango. Entendeu? Aí eu não gosto muito daquele jeito bem picadinho, que fica como uma poeirinha mesmo do frango. Aí eu prefiro cozinhar ele grande, que ele fica com essas fibras grandes, quando tá cozido. Certo? Aí aqui, gente, eu só vou apenas acrescentar o creme de leite. Por quê? Tem gente que põe, depois do creme de leite, aqui para um quilo, eu tô colocando duas caixinhas. Duas. Mas que, na verdade, geralmente, para um quilo, eu ponho três, que ele fica mais suculento. Certo? Tem gente que aqui coloca um raladinho de cenoura, e a maioria das pessoas põe milho verde, né? Milho em conserva. Mas eu não coloco, porque Arielzinho não gosta do milho verde. E, gente, para catar milho verde aqui dentro de estragonove, fica um trabalho terrível. Aí eu não coloco. E eu deixo apenas o creme com o frango e pronto. Fica muito gostoso. Certo? Quando tá separando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, aí eu deixo só assim. Aí aqui ainda está no fogo. Depois que você põe o creme de leite, você ainda deixa em cinco minutinhos aqui na fervura, que é para cozinhar esse leite. Cozinhando um pouquinho esse leite, aí já está bom para o consumo. Certo? Pronto. Eu vou deixar ele aqui cozinhando um pouquinho, para tirar e finalizar. Tá vendo? Só o creme. Com as fibras grandes. Aí aqui as pessoas comem com... Bota, como eu já disse, bota o milho verde. Outras põem batata palha. E cada um faz do seu gosto. Certo? Tá aqui muito cheiroso, muito gostoso. É só terminar agora de cozinhar o creme de leite para finalizar. Daqui a pouco eu volto com vocês. Pronto, gente. Já que ele já deu a cozida já no creme de leite, tá vendo? Eu agora vou desligar, tirar do fogo e volto com vocês. E aqui, meus amores, missão dada, missão cumprida. Tá vendo? Estrogonofe pronto. Pronto para ser papado. Tá vendo aqui? Bonito e gostoso, certo? Finalizado. Se vocês gostaram, gente, desse vídeo, deixa o like de vocês. Você que está assistindo, gente, e não é inscrito no canal, vai aí embaixo na barrinha vermelha. Se inscreve, por favor. Logo do ladinho aí tem um sininho. Você vai acionar esse sininho aí que tem uma aspas para ficar sempre atualizado, receber notificações do nosso canal, receitas gostosas, passeios legais, gente bonita, felizes e educadas. Certo? Desejo que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Um forte abraço. Beijo. Tchau.